Estamos de volta com o programa Tolerância Zero aqui pela TV Atalaia Estamos à procura dessa senhora aqui Diga a família que manda uma foto melhor, viu bicho? A foto está apagada, esse povo precisa tirar a foto dos parentes, de crianças Isso quer ver, a gente perde e manda uma foto de 1930 Porra, o cara já envelheceu, porra Está aqui, precisamos de uma foto, está aqui Essa senhora está desaparecida É Dona Maria Aparecida, da Taistoca de Fora Qualquer informação, telefone 96-86-29-19 96-86-29-19, foi lá com Yasmin, certo? Viu? E a filha dela Ela foi vista pela última vez ali no terminal do Márcio Ferreira Ela foi vista pela última vez do Márcio Ferreira Ela está com problemas Ela saiu, está desorientada, tá bom? Qualquer informação está aí, procura a família